A volta do anime The Bleach vem não apenas para mostrar um dos maiores vilões de toda a série, mas também para apresentar as verdadeiras formas da Zanpakuto de Ichigo. Seu verdadeiro Shikai e seu verdadeiro Bankai finalmente são revelados no último arco. Mas a questão que fica é, qual o verdadeiro poder de Zangetsu? O que cada forma faz e afinal, qual o poder da Bankai verdadeira e final de Ichigo? Quer as respostas para todas essas dúvidas? Então se liga, eu vou falar disso agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje mais um vídeo de Bleach. Eu vi que vocês gostaram do vídeo que eu fiz do Yuha Barra. Se você não viu, dá um confere. Eu vou deixar até aqui no card. Está bem legal explicando como funciona aí os poderes de um dos maiores vilões de Bleach. E hoje eu trago para vocês a explicação de como funciona a verdadeira Bankai de Ichigo. Qual o poder por trás disso? Eu vou explicar certinho o que exatamente acontece com essa lâmina e o poder quase limitado que ela possui. Então assiste até o final. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. E se você é inscritão mangalático, dispara o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre a Bankai final de Ichigo. Então vamos lá galera, começar relembrando algumas coisas aqui. Uma cortadora de almas ou melhor conhecida como Zanpakuto são armas especiais do mundo de Bleach. Que são inicialmente apresentadas como sendo espadas que os Shiningamis usam para derrotar os Hollows. Todas as Zanpakuto possuem uma habilidade única e duas formas. Shikai é a primeira forma e ela concede as suas habilidades únicas de Zanpakuto. Já a segunda forma se chama Bankai. O poder supremo de uma Zanpakuto. A lâmina pode ou não mudar de aparência. Mas normalmente ela acaba concedendo uma técnica adicional ou amplificando suas habilidades de Shikai. Esta é uma técnica muito poderosa que geralmente é usada por ceifadores de alma de nível capitão. E quando Ichigo tocou pela primeira vez em seu status de Shiningami. Ele acabou tendo que enfrentar o espírito de sua Zanpakuto. E se viu frente a frente com um homem bem rabugento chamado Zangetsu. No entanto o espírito acabou escutando o chamado de Ichigo. E ajudou o herói a acessar a sua Bankai. Quando a vida de Rukia estava em perigo. E quando Ichigo usou a sua Bankai contra a Byakuya. A enorme espada do herói acabou se condensando em uma sólida lâmina preta. Que concentrou todos os poderes espirituais de Ichigo. No entanto se você só assistiu o anime. Nunca viu a Bankai final de Ichigo. Porque ela surge somente no último arco da Guerra Sangrenta. Que acabou de ganhar uma nova adaptação. O fato mais legal de tudo é que. Tanto a Shikai quanto a Bankai. Até esse arco não eram as verdadeiras formas da lâmina de Ichigo. E nem os seus poderes finais. Ichigo tem uma verdade surpreendente sobre a sua origem revelada. Ele é um tríbrido. Um filho raro de um Shinigami. E um Quincy com uma pitada de rolo jogado pelo lado de sua mãe. Zangetsu. A pessoa que Ichigo e alguns até pensavam ser o verdadeiro espírito. E Zanpakuto. Era na verdade a manifestação dos seus poderes pelo lado Quincy. A lâmina que Ichigo empunhava. Não estava totalmente conectada ao seu lado Shinigami. Por conta disso. E quando o herói finalmente abraçou esses lados dele. Ichigo acabou recebendo uma nova Zanpakuto. Com um Shikai e um Bankai. Para combinar. Ou seja. Depois de aprender sobre a sua herança recém descoberta. Ichigo ficou com a liberação de duas espadas da Zanpakuto. Quando o herói finalmente desencadeou sua nova Bankai. Contra o vilão final Yuhabara. As duas lâminas acabaram se fundindo. Em uma lâmina única. Em preto e branco. Que prontamente foi destruída por Yuhabara. Porque ele temia o poder desta lâmina. Infelizmente. Os fãs nunca conseguiram descobrir. O quão poderoso é a Bankai final de Ichigo. Por conta disso. O herói nunca conseguiu soltá-la com toda a sua totalidade. Porque Yuhabara acreditava que era muito perigoso. E imediatamente quebrou a lâmina após ser ativado. Então temos algumas entrelinhas soltadas nesse momento. A verdadeira Bankai de Ichigo. Yuhabara disse que é poderoso o suficiente para conseguir danificá-lo. Até mesmo um deus ou mesmo o rei das almas. E é por isso que ele acabou destruindo ela. Ok. Mas então qual o verdadeiro poder da Bankai da Shikai de Ichigo? A Bankai na verdade o seu poder final é a fusão dos seus poderes. O verdadeiro poder do seu Shikai é a manifestação dos seus poderes. Tanto Quincy quanto Hollow com lâminas separadas. A Bankai é a união de tudo isso. E um ponto importante a se lembrar é que todas as habilidades de Shikai e Bankai. Elas são conectadas entre si. E como sabemos que a Bankai final de Ichigo funde suas lâminas gêmeas em uma espada. Seus poderes se tornam muito mais perigosos quando são fundidos em um único ponto. Isto meio que foi até pronunciado durante o treinamento Dangai de Ichigo. Onde Tensa Zangetsu se torna esmagadoramente mais poderoso que Ichigo. Quando ele assume a forma de um híbrido Hollow Quincy com uma lâmina preta e branca mesclada. Esta arma era essencialmente uma versão inicial da última lâmina Bankai de Ichigo. Nenhum outro híbrido pode fazer isso com tanta eficácia. Mesmo que Kone teve que empunhar uma lâmina Hollow separada. Uma que ele nunca conseguiu integrar totalmente com seus poderes Quincy. E Ichigo por outro lado conseguiu esse feito. É poder bruto e talvez um acesso perfeito a todas as habilidades de sua herança. Um fato curioso que você pode acabar notando ao longo da série. É que a cada nova forma que Ichigo alcançava. A corrente da sua lâmina sempre acabou sendo um indicativo do seu poder. Porque ela aumentava. Já a corrente do verdadeiro Bankai de Ichigo. Acabou sendo pela primeira vez encerrada em um loop cíclico. Talvez isto possa simbolizar algo como Ouroboros. Que o poder de Ichigo era essencialmente nesse ponto ilimitado. Então além de Ichigo obter o aumento de poder vindo da sua linhagem em sua Bankai. Ele seria capaz de manter também esse poder infinitamente. Não se cansar ou mesmo ficar sem Heiatsu. O que seria uma enorme vantagem em qualquer batalha. Não mais um golpe decidiria esta batalha para Ichigo. Ele poderia simplesmente derramar uma quantidade ilimitada de Heiatsu em cada ataque. E isto não o perturbaria em nada. Seus poderes de Shinigami, Hollow se fundem com seus poderes de Quincy. E permitem que ele use todos os seus poderes sem quaisquer restrições. Houve inclusive uma entrevista recente do autor Kubo. Onde ele acabou respondendo uma grande dúvida misteriosa sobre a Zanpakuto de Ichigo. Um fã acabou perguntando a ele se Ichigo poderia escolher entre sua Zanpakuto ter uma ou duas espadas. E de acordo com Kubo. As duas lâminas que Ichigo produz no arco final do mangá. São na verdade uma espada e uma bainha. Então a forma final e correta para uma Zanpakuto. É aquela com uma bainha. E as únicas sem são de Sayafushi e Zangetsu. A verdadeira forma aparece quando a Bankai de Ichigo quebra a sua bainha. Kubo continua dizendo que a bainha que Yuha Barra quebrou. Acabou sendo absorvida em sua outra lâmina Zangetsu. Dando-lhe a forma mais pura de sua Zanpakuto. O criador de Bleach então diz que Ichigo pode sim separar as espadas à vontade. Se quiser e usar duas lâminas. Mas ele pode usá-las combinadas também. Tudo se resume ao que Ichigo quer fazer. Então galera, cada Zanpakuto supostamente tem uma bainha própria. Mas Zangetsu é uma pequena exceção de Zanpakuto sem bainha. Nimaia fez uma bainha para Zanpakuto usando partes da alma de Ichigo. Assim seu novo Shikai de empunhadura dupla acabou nascendo. Depois que Nimaia a reforjou para sua forma correta. Uma Zanpakuto com a bainha. A Bankai Verdadeira de Ichigo é formado pela fusão de Zangetsu com sua bainha quando foi quebrada. Esse é o poder que nunca vemos ser utilizado. Porque Yuahabaha como pode ver o futuro e alterar ele. Acabou quebrando a bainha de Zangetsu. E esta bainha é quebrada. Então volta a fazer parte de Ichigo. E sem a bainha Zangetsu então retorna a sua forma Shikai real. Eu particularmente teorizo que a Bankai final de Ichigo tem o poder de destruir ou rejeitar o destino. O que essencialmente anularia o todo poderoso de Yuahabaha. O que faz muito sentido quando você vê a cena de como Yuahabaha é derrotado. Já que Ichigo também é um candidato a ser um rei das almas. Então dando a ele o poder de superar o rei das almas anterior se encaixaria muito bem. Mesmo que esse destino então seja escolhido por outra pessoa como Yuahabaha que tem esse poder a sua disposição. Ichigo pode ignorar isso. Após ele ver sua espada quebrar novamente a bainha durante o golpe final contra Yuahabaha. Instantaneamente ele recuperou a sua forma para conseguir cortar Yuah. Em outras palavras semelhante a como a capacidade de Orihime é rejeitar o passado. O verdadeiro poder e potencial de Ichigo sempre foi a capacidade de rejeitar o futuro. E é isso meus amigos esta é a forma final da Bankai de Ichigo. O Zangetsu com sua bainha reforjada absorvida depois de ser quebrada por Yuahabaha. O poder que talvez possa alterar o destino ou rejeitar ele seria interessante. Eu acho que fica bem nas entrelinhas né. Porque acabou não sendo muito desenvolvido os poderes finais de cada uma das formas da arma final de Ichigo. Mas basicamente é esse o funcionamento. E com as palavras de Cubo dá para ilustrar um pouquinho mais como funciona a lâmina de Ichigo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Compartilha com seus amigos que gostam de Bleach também. Para ter mais vídeos aqui no canal. É isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.